O troféu vai para a Steel Ferramentas Motorizadas Militadas Vamos novamente a receber a Steel Ferramentas Motorizadas Militadas Nós somos os campeões, meus amigos E nós vamos continuar a lutar até o fim Nós somos os campeões A gente vai jogar um palco de marcas na NBA E esse novo 2018 vai para Steel Ferramentas Motorizadas Nós somos os campeões, meus amigos E nós vamos continuar a lutar até o fim Nós somos os campeões Nós somos os campeões Lutar até o fim Porque nós somos os campeões Prêmio Top de Marketing da DVB-RS 2018 O Oscar do Marketing aqui na casa NETX Eu converso agora com o Romário Pereira Brito e o Rafael Zanoni Soares Eles que são da Steel E a Steel mais uma vez sendo premiada aqui no Top de Marketing Romário, vice-presidente de Marketing Como é receber a dimensão de receber esse prêmio Que chancela um trabalho desenvolvido durante o ano todo? Essa 36ª edição do Top de Marketing da DVB Para nós é um orgulho muito grande Uma porque nós estamos esse ano completando 45 anos da inauguração da nossa indústria aqui no Brasil E além do mais nós estamos representando nada mais nada menos que 2.500 funcionários Sendo que desses 211 na área de Marketing e vendas E além disso também 3.500 pontos de vendas Distribuídos estrategicamente no Brasil como um todo Então para nós é uma gratidão muito grande Em função de que isso é um reconhecimento a todo o trabalho de estratégia E as ações mercadológicas realizadas pela empresa Steel Ferramentas Motorizadas A Steel, uma empresa reconhecida nacionalmente e internacionalmente Que desenvolve estratégias de marketing e pensa em soluções diariamente para a população Sim, definitivamente nós pensamos todo dia em soluções para os nossos clientes O nosso propósito é sempre facilitar a vida dos nossos clientes E esses dois prêmios que nós recebemos essa noite Eles coroam as nossas iniciativas de poder encantar e envolver os nossos clientes Principalmente no mercado de jardinagem Um prêmio que chancela o trabalho desenvolvido E que dá novas perspectivas para a empresa e investir em novas áreas de atuação Sem dúvida alguma Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando no mercado nacional Nós temos convicção Principalmente porque somos brasileiros e acreditamos muito nessa nação E nas oportunidades que aqui existem Nós vamos dar continuidade a esse trabalho Na continuidade principalmente das estratégias E na evolução das ações que sabemos que vão nos levar a momentos melhores Não só como empresa mas também como comunidade Principalmente Brasil em geral A Estil mais uma vez recebendo o Oscar do marketing aqui na casa NTX E as perspectivas para o futuro da empresa para os próximos anos Os novos cases a serem desenvolvidos Seguiremos trabalhando forte nos conceitos de desenvolver nossas estratégias digitais Encantar o nosso público E criar novas ações e alternativas Que venham a beneficiar nossos clientes Em todos os segmentos que nós atuamos Obrigado e parabéns Obrigado Muito obrigado 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 And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world And we'll keep on fighting till the end